Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à Tier List de Fevereiro. Estou a gravar isto dia 1, no início do mês. Não tivemos muitas lendas a entrar nesta Tier List em relação à última. Penso que só tivemos duas, que foi agora o All in All e o Mihawk. Tivemos algumas super evoluções, penso eu, mas as coisas vão mudar um bocadinho, ok? Tive ali os comentários que vocês fizeram no vídeo, tive a ver também a discussão que vocês tiveram no Facebook em relação à minha Tier List e também do mês de Janeiro, aquilo que eu usei mais ou aquilo que eu não usei mais, vai haver algumas mudanças, ok? Portanto, vamos falar um bocado sobre isso. Eu vou tentar não demorar tanto neste vídeo e nos vídeos futuros como demorei no último, foi quase uma hora e ninguém quer ouvir isso. Portanto, vou diretamente ao ponto, vou dizer aquilo que tenho a dizer sobre as personagens e passamos à seguir. Portanto, isto não está por ordem, nem perto. Portanto, eu apenas meti cá embaixo as personagens que eu não vou usar, que se vocês é a primeira vez que estão a ver isto ou já não se lembram, eu não vou usar as primeiras evoluções das lendas, ok? Portanto, há aqui, por exemplo, este Chunks, que é 6 estrelas, eu só vou usar o 6 mais. Portanto, se vocês tiverem umas 6 estrelas, vocês têm que evoluir essa personagem para 6 mais, porque em 99% dos casos não é útil ter a versão anterior. Há alguns casos, aliás, que vocês até podem usufruir das duas evoluções, que vai haver e vocês vão ver aqui o que eu vou meter na lista, mas fora isso, elas todas estão aqui no fundo. Para além disso, o OfficiSanji vai ser a próxima vez a sair no jogo, ainda não saiu e, portanto, não vai ser usada neste vídeo, ok? Portanto, começando aqui, temos o Click do Flamingo, que eu, se bem me lembro, meti o AC, acho que foi AC que eu meti no mês passado, mas neste mês vou meter a D. Porquê? Se eu me lembro, na última tia list falei que ele ainda poderia ser usado para o Orb Boost e para uma pouca Orb Manipulation, porque ele dá matching às personagens adjacentes, mas não é usado de todo, ok? Já existem personagens novas, existem personagens que já fazem o que ele faz bem melhor. Agora com o Roger, Orb Manipulation não é preciso, porque o Supertype dele dá full matching orbs, portanto, é um D, ok? Não é um E porque não é inútil, tem a sua utilidade, mas é, sem dúvida, um D. Blackbeard vai também para o D, a única razão para não ir para o E é porque ele continua a ser um dos poucos que tem uma habilidade de capitão única que passa barreiras, ok? A Carrot é outra, mas o Blackbeard foi o primeiro e também tem um HP cut enorme, portanto, tem a sua utilidade em casos muito raros, mas tem a sua utilidade, portanto, D. O Sop cai no mesmo critério que o Blackbeard, ok? Sem ser o Katakuri, é a única personagem que consegue dar delay a personagens que têm delay protection, portanto, tem a sua utilidade em certos casos, pode ser usada em Garp Challenges, é D, sem dúvida. Esta boa, honestamente, nunca a usei, tenho, nunca a usei, raramente a vejo ser usada, ela tem uma super evolução que também não é muito usada, mas esta versão faz coisas diferentes da super evolução, portanto, é um E, ok? Não vejo a utilidade nela, o Shooters não é das melhores classes agora, provavelmente é a pior, portanto, é de certeza. Este WoW, continuo a gostar imenso deste WoW, na minha opinião, é dos Orboostes para Strikers, se não for o melhor, é dos melhores, é uma personagem bastante antiga, dá 2.25 de Orboostes só para Strikers, tem uma animação de ataque muito boa, é fácil de acertar Perfect, e para além do Orboost, tem também dano fixo a um inimigo, portanto, é C, enquanto não haver um Orbooste para Strikers melhor que o WoW, acho que o WoW ocupa bastante bem esse SWAT. O Lucy, vamos meter o Buddy, não é inútil, é um Orbo Manipulator para Powerhouse, já dá Full Matching Orbs, se tiverem type SWATs, cura também e dá vida, portanto, não é inútil, mas também não é usado, Powerhouse e Shooter não são usados, portanto, mas não é completamente inútil, portanto, é um D. O Lucy, o Lucy vai para C, uma das mais antigas, ou melhor, vou reformular, um dos melhores capitães mais antigos no jogo, foi durante muito tempo a melhor lenda do jogo, até começarem a sair as lendas com 4 vezes de ataque, etc. Portanto, o Lucy tem a sua utilidade, para novas contas consegue passar 80% do conteúdo, diria eu 85%, consegue usar 3 cores, tem muitas Orbs benéficas e tens um Barco que beneficia da habilidade de capitão dele. Portanto, é uma grande unidade, não é B-tier, porque a este ponto já existem muitas personagens que fazem o que faz melhor, mas é sem dúvida uma das minhas personagens favoritas no jogo. E é, sem dúvida, uma das lendas do jogo, não em termos de lenda-lenda, mas em termos de lenda de ser uma unidade que foi, durante muito tempo, a melhor personagem do jogo e continua a ser uma grande personagem. Fugitora, é, ok? Não existe um Fugitora que seja bom, portanto, é, nem vou tocar no assunto. Rayleigh, vou meter-o a B. Como suporte, ou melhor, como o Crewmate, é muito bom, ok? Já falei no último vídeo. É das minhas personagens favoritas de usar, tanto eu como esse e por evolução, vocês podem usar os dois. Mas é muito bom. Como capitão, é decente, não é bom, mas também não é mau, mas não é usado como capitão. Mas como o Crewmate é muito bom, ok? Orb Boost, Chain Lock, Orb Manipulation, se tiverem certas orbs, Block, Tandem e Bombachill. E se tiverem com pouca vida, ainda vos dá um escudo de 95% de Damage Reduction. Portanto, é uma personagem mesmo muito boa. Então, Flamingo, vai para D. Eu e o Mihawk, que já vamos falar mais à frente, têm a realidade única de dar dano em relação ao dano que vocês deram no turno passado. Portanto, isso, em relação a essas duas personagens, é único. E, portanto, vai para D. Não é C, porque não é usado como capitão e não é usado fora. Quando vocês precisam desse efeito, é isso que eu queria dizer. Franky, vai para D, pelo fato que eu e o Bege são únicos na Captain Ability, que formam, no caso do Franky é o Super Franky, no caso do Bege é o Allfather, mas não podem ser bons no A, têm uma habilidade única. Portanto, no sentido da personagem em si, eles os dois são únicos, portanto, D, e em certos casos têm a sua utilidade. Robin, D também, as personagens que evitam que vocês percam o jogo num determinado turno não são únicas, mas são raras, não existem muitas, e a Robin é uma delas. Além disso, dá também a RCV Slots, que em alguns casos pode ser bom, e é um Cerebro decente. Não é um Cerebro decente, não é o melhor capitão, também não é o pior, mas é um Cerebro decente, e Cerebro e Free Spirit são as melhores classes neste momento, portanto, é um D, sem dúvida, quase C. O Fie Ace? Diria que é Cerebro decente, não é muito usado, mas em equipas de Free Spirit ele pode ser perfeitamente usado para Orb Manipulation e para um Orb Boost de duas vezes. Para além disso, é um Swap Unit, portanto, vocês têm uma Orb garantida nele, previne Despair, previne Bind também, acho eu, e tira um monte de coisas como capitão. Portanto, é uma boa unidade, não é utilizada muitas vezes, mas já a utilizei em equipas que eu só podia utilizar Free Spirit, por exemplo, em Carp Challenges, e é uma personagem muito boa. Shanks, vão ter o MB, eu gosto bastante desta personagem, não é usada tanto como deveria ser, mas é uma personagem muito boa, ok? O facto de vocês terem um Attack Boost, dependente da equipa que vocês têm, obviamente, e acho que é uma das razões pela qual esta personagem não é usada muitas vezes, Mas vocês poderem ter um Attack Boost, poderem ter um Chain Walk enorme, desculpa, Chain Walk não, Multiplier enorme da Chain, e ainda trocar as Orbs para, ou acho que está, dependente da vossa equipa, serem Full Matching Orbs, acho que é uma personagem bastante boa. Recentemente foi usado para derrotar o Page One no Coiseu, foi o último Coiseu que saiu, portanto, vocês podem ver, que para uma unidade que tem quase dois anos, penso eu, poder interrotar o Coiseu que saiu ontem, é um bom sinal, portanto, o Shanks é uma unidade excelente, eu gosto bastante desta personagem, e é sem dúvida um B, porque o facto de usar em Carp Challenges, em equipas que uso muitos da mesma cor, uso o facto de usar como crumento. Akain é B, não é A, pelo simples facto que a Captain Beauty deu, não é das melhores relativamente ao que há agora, portanto, vou-vos dar o exemplo do Roger, que é o melhor capítulo que nós temos agora, que dá 5 vezes de ataque, o Akain dá 3.75, que é o mesmo do Lucy, por exemplo. Obviamente que tem aquele 1 milhão de danos de vocês exertarem os 6 Perfects no final do turno, e isso é muito bom, é bastante bom, mas o multiplicador de 3.75 não é muito bom. Vocês têm a opção de dar o Limit Break Expansion, não, precisam de gastar a chave e montes de materiais para mudar a Captain Beauty deu ainda melhor, mas, não sendo esse o caso, não acho que eu seja usado para equipas Int. Se vocês não tiverem melhor, obviamente, vão ter que usar o Akain, eu, como sabe, é muito bom, dá 2.25 Tor, Boost, Int e Strength, e ainda muda as Orbs para Int e Strength. Portanto, se vocês não tiverem usar como Capitão, é garantido vocês terem Swats, Magic Swats, porque eu também mudo a Block e tenho um Orbs Boost de 2.25, portanto, eu uso várias vezes como Sub, como Capitão, não tanto. A Aokiji vai na mesma categoria, ok, precisamente igual ao Akain, fora a parte do 1 milhão de danos no final. Farto-me de usar como Sub, como Capitão, não tanto, mas como Sub, farto-me de usar bastante. Em vez de Orb, é o Attack Boost, também troca Block para Psy-0 Quick e dá 2.25 de ataque a essas duas cores. Este Fulfi, vou meter-o a ser, porque ele ainda, no outro dia falei com alguém que está a começar o jogo, ele é muito bom para quem está a começar o jogo, ok. É um Universal Captain, Rainbow Captain, aliás. A habilidade de Capitão dele é super fã de usar, e eu ainda tenho esta personagem, ok. Tenho, obviamente, tenho as outras evoluções, mas ainda tenho esta personagem e recentemente usei numa equipa free-to-play, porque eu considero o free-to-play, para dar ataque duas vezes. Eu sou super fã de usar, é engraçado, e dá outra dinâmica ao jogo, e portanto, acho que merece ser-se sentir. Esta Nami não devia estar aqui, porque a evolução me escapou. Tesouro, vai para D. Usei uma vez, agora recentemente, para dar um Chain Walk, precisava de um Chain Walk grande, e em termos de Chain Walk, o tesouro é dos melhores. 3.25 é sem dúvida dos melhores. Para além disso, ainda dá 200 mil de dano a todos os inimigos, acho eu, e é só isso, basicamente. Como Capitão não é usado, como sabe, é usado nessas circunstâncias, e é sem dúvida de, porque não é inútil. Katakuri. Meti a C. Esta personagem é boa, ainda é usada, em certas circunstâncias, tem um monte de Matching Swats, tem um especial que não só dá mais dano, mas como também vos garante Matching Swats para a equipa toda, tem uma boa habilidade de Capitão, a habilidade de dar-se-ol é muito boa, portanto, este Capitão ainda é usado, esta personagem ainda é usada, e diria que é dos melhores Cs que vocês vão ver nesta lista, ok? Mesmo como sabe, pode ser perfeitamente usado, portanto, Katakuri, muito bom. Este Sanji, diria que era B, Fighter não é de todo a melhor classe, eu como Capitão também deixo um bocado a desejar, vocês precisam de acertar, acho que, eu nem me lembro se é Goodgate Perfect, ou se eu ganho multiplicador, por cada Perfect vocês acertam, nem me lembro, mas nunca o usei, usei-o, se calhar usei-o uma vez, quando saiu, e não, como sabe, nunca o ativo, portanto, se calhar quando o Fighter for mais forte, provavelmente o Sanji vai ser usado, até lá, D. Este Carpe também não devia estar aqui, já há super evolução. Kung Fu Luffy, vamos ter a D, ok? Não é inútil, eu tenho uma habilidade de Capitão até decente, previno dano de mais de 5 mil, dá um ataque Boost, cura, portanto, não é useless como o Sam, como Capitão é completamente useless, mas não é como estes dois, por exemplo, portanto, D, de certeza. O Arp, Erdemarco, B, das poucas personagens que eu ainda não tenho, e vou ter quando a Meadow Exchange voltar, ou melhor, trocar, que é amanhã, é amanhã. E, portanto, é das poucas personagens que eu não tenho, e eu vou ter, e estou bastante contente por causa disso, porque esta personagem, como Capitão, não é muito usada, mas, como sabe, é bastante bom, ok? O facto de vocês terem garantido uma Mid Orb em equipas que vocês têm que dar stall a vários turnos, é excelente. O facto de eles fazerem Mid Orb benéfico, não é crucial, não é único, mas dá jeito, e o facto de ele ser um HP Cut, e um Orb garantido numa personagem é sempre bom. Portanto, adoro esta personagem, felizmente voltei lá agora no futuro, e é a B-Tierce em qualquer dúvida. Shiki, D, e não foi, foi a Big Mom, porque é que a Big Mom está aqui? Não devia estar aqui. O Shiki, D, tem shooter, lá está, não é das melhores, Driven também não, e, portanto, o pó que ele faz, eu acho que nunca usei, portanto, em termos de classe, vai precisar de um rework, vai precisar de uma melhor Captain Ability, e vai precisar que a classe dele seja relevante para ele fazer alguma coisa. O Brook, vou meter o ED, pelo simples facto que ele é usado em Stall Teams, ele é usado em Zombie Teams, mas, para o que ele faz, é único, a habilidade de Capitão faz com que vocês, potencialmente, podem derrotar o inimigo com um especial, e isso, pronto, é bom, não é? Portanto, é único, não é inútil, D, este Jinbei, também não devia estar aqui, porque já há super evolução, o Badge, na mesma situação que o Frank, que eu falei há bocado, é único no que faz, mas, as classes de Deus não o permitem, ser melhor, portanto, D, Zephyr, mesma coisa, shooter, gosto, tanto, da personagem até, acho que a personagem é bastante, é bastante versátil, mas, shooter, não beneficia, Carrot, a Carrot, é para si, quase B, porquê? A Carrot é usada em speedruns, se vocês, agora, obviamente, não, com os jogadores mais experientes, não precisam de fazer, mas, a farmar Fortnite, por exemplo, para skillbooks, ou, ou mesmo as ilhas dos skillbooks, para vocês, quando precisam de, de um book qualquer, para aumentar o especial de alguém, a Carrot é a personagem para vocês usar, ok? Ela é a melhor personagem para fazer speedruns, porque passa qualquer, tipo barreiras e defesas, com ataques normais, diminui o especial de todas as unidades, etc, etc, portanto, é muito útil, a única coisa má sobre ela, é que vocês precisam de usar 5 personagens, 5 personagens, desculpe, 5 classes especificamente, portanto, isso imita um bocado das personagens que vocês podem usar, mas, em relação à habilidade de capitão, é mesmo muito boa, portanto, se, quase B. este katakuri, diria que é assim, a habilidade de capitão de eu, permite com que vocês, recuperem a vida toda, no próximo turno, se tiverem usar 2 katakuris iguais, a habilidade especial, faz com que vocês tenham mais dano, dependendo do dano que já levaram, eu uso o Engarp Challenges, às vezes, é uma personagem boa, não é excelente, mas é boa, e pode ser perfeitamente usado, como capitão, para equipas que, possam usar a habilidade dele, sem qualquer drawback, portanto, é C tier, sem dúvida, vou soltar estes dois, porque foram as últimas duas a sair, vou fazer no final, Bartomel Cavendish, diria que é, diria que é C, é um C alto, é usar o Engarp Challenges, especialmente em equipas de kite, para vocês terem garantido, 1 mil, um damage reduction, e uma matching slot, e o especial dele é bom, portanto, previnho com que vocês levem, de dano mais que 5 mil, penso eu, e lá está, eu gosto bastante, de swap characters, portanto, é C tier, sem dúvida, o Jack, diria que é, diria que é B, tem a habilidade, de dar mais XP, basicamente é isso, ok, se vocês fizerem, se vocês tiverem o Jack, recomendo, vivamente, vocês, farmestras de tarugas, porque, dá muito XP, com o Jack, e é assim que vocês, invuem, o vosso nível, quando tiverem, é mais de 400, diria eu, portanto, o Jack é bom, nesse sentido, mas fora isso, não tem qualquer utilidade, o sabo, de Ikea, é Orboost, e Chen, o Alcachor, para 3 classes, Shooter, Fighter, e Free Spirit, penso eu, mas, para além de fazer, ou melhor, fazendo duas coisas, no mesmo, não é muito usado, com o capitão, não é usado, foi usado, quando saiu, mas isso, são todas as lendas, mas fora isso, não é muito usado, eu tenho, não uso, e também, nunca precisei, usar, Sanji Judge, EB, mesmo o Power, ao ser das piores classes, neste momento, o Sanji Judge, faz com que essa classe, ou melhor, pareça muito melhor, ok, o facto de vocês terem, Orboost, e Attack Boost, na mesma personagem, e ainda se derem swap, vocês terem um Chain Multiplier, é muito bom, ok, para além disso, eu tiro a Paralisia, tem Matching Swat, portanto, é uma unidade, é uma unidade, bastante boa, é uma unidade, bastante boa, e diria que é, das personagens que estão aqui, a mais perto de A, Cracker, não tinha, até ontem, consegui puxar o Nassu, GoFest, e diria que é assim, é um sub fantástico, é um suporte fantástico, e o Katakuri, é um personagem, que vocês, usam bastante, porque existem bastantes vendas, Katakuri, e mesmo personagens normais, que são Katakuri, até são usadas, e portanto, o Cracker, como suporte, aparece bastante vezes, e é crucial, em alguns challenges, portanto, estou bastante fluido, em ter o puxado, eram das poucas vendas, que me faltavam, e, e é C, sem dúvida, Mihawk e Zoro, estes dois podem ir juntos, vão para D, são personagens bastante boas, ok, mas, o problema de eles, é que são Slashers, portanto, Slashers, infelizmente, que é a minha classe favorita, não são dos melhores, mas, eles os dois, são capitães bastante bons, ok, portanto, se Slashers tivessem personagens melhores, eles os dois, e espero que tenham no futuro, eles os dois, vão sem dúvida ser, das personagens a usar, e, são das minhas personagens favoritas, ok, mas D, D, sem dúvida, Wolfie Wall, primeiro S, já está, a fazer quase um ano, ou mais, já fez um ano, que esta personagem saiu, mas, é, acho que não é, não é discutível, o quão bom esta personagem é, portanto, Swap Ability dele, dá 1.5, que é eu mesmo, acho que é a pior coisa, da personagem, é que só dá eu mesmo, passa barreiras, passa defesa, tem um Warboost 2.5, tem uma Matching Slot garantida, que até passa Block Slots, portanto, é um Wolfie Wall, é um Wolfie e um Wall, que tem, um, um Hec de suportes gigante, portanto, acho que, mantém-se a S, e mantém-se uma das melhores personagens do jogo, na minha opinião, Big Mom, o nosso primeiro A, como Capitão, não é usado, como suporte, como, desculpa, como Crew Mate, é bastante bom, farto-me de usar, e faz parte sempre da equipa, de lugar para o Challenges de Int, e, é uma unidade fantástica, como, como Crew Mate, ok, portanto, Ataque Boost, e Ataque Boost, não é o mesmo garantido, Mashing Slot garantido nela, e depois o especial, dá, aumento de ataque, a todas as personagens, aumento de ataque básico, de base, aliás, de todas as personagens, ainda dá um Chain Walk, se vocês tiverem mais de 50% de vida, portanto, é uma unidade especial, gosto muito desta personagem, como Crew Mate, fantástico, há sem dúvida, Sabe Koala, das minhas personagens favoritas do jogo, S, sem dúvida, Cerebral Free Spirit, das duas melhores classes, na minha opinião, neste momento, e é um capitão fantástico, ok, faz um monte de coisas, tira, Disperde completamente, tira, paralisia completamente, tem Matching Slots, tem Infinity Boost, só que trocarem, tem Ataque Boost, que tira, e isto, no especial dele, é o único, que tira, o debuff que vocês têm, de Matching Slots, que são, Unmatching, portanto, ele retira completamente isso, independentemente, do número de turnos, que vocês têm esse debuff, e, no geral, é uma unidade bastante boa, adoro esta personagem, farto-me de usar, tanto no capitão, como no sub, e é fantástico, Dog Storm, e, Neko Mamushi, diria que é, diria que é C, gostaria de usar, esta personagem, bastante mais, bastante mais, não fez sentido, muito mais, e quando tenho a oportunidade, uso, não é todas as, todas as chances que eu tenho, porque, o especial dele, é bom, dar Orboost, e depois Affinity, não, desculpem, dar Affinity Boost, e depois Orboost, pode ser, benéfico, mas, não é muito usado, porque, o Orboost, não é daquelas coisas, que vocês, realmente, têm dificuldade em ter, gostava mais, que fosse, Orboost, e depois Affinity Boost, mas, gosto bastante da personagem, é uma swap, é uma swap, é um swap, captain, portanto, é bom, tira para o Izzy, penso eu, não me recordo do resto, mas, não penso que seja, B. Vivi e Rebeca, há sem dúvida, não é S, porque não é usada como capitã, mas, como o Chromate, se não for o melhor, é das melhores, ok? Tira, potencialmente, matching swats, beneficial swats, para duas classes, tem um chainlock, no swap ability, tem um affinity boost, desculpem, com o especial, tira todos os escudos, com o especial, portanto, tem pin chilling, no mid break, é fantástico, ok? Não há muito a dizer, sobre estas personagens. Rebeca, Jades e Rebeca, Manchery e, Shiraoshi, vou pensar, vou metê-las a B, mas, acho que vou metê-las a C, é uma personagem, difícil de usar, porque, vocês precisam ter uma equipa, muito boa, para poder usá-la, é onde o que faz, retira, dois debuffs, à força escolha, por dez turnos, o que é bom, e, em casos, que vocês tenham, dois debuffs, que são difíceis de retirar, normalmente, quando saem novos debuffs, para o jogo, e vocês não têm as personagens, que saíram nessa altura, obviamente, para retirar, esses novos debuffs, esta personagem, é a personagem que vocês, têm que usar, para retirar, esses dois debuffs, contudo, como eu disse, é preciso ter uma equipa, muito boa, porque ela vai ocupar, um slot, onde não dá, nada para a equipa, para além de, retirar, esses dois debuffs, como swap ability, dá rainbow slots, quando vocês tiverem, ou melhor, troca matching slots, para rainbow slots, o que é bom, mas não é, a melhor coisa, sobre esta personagem, portanto, C, acho que é justo, este bullet, vou não evitar aqui, stampede Luffy, continua a ser A, continua a ser A, eu não me lembro, se metia S ou metia A, mas penso que metia A, dá o bus a 3 cores, tira paralisia, com a habilidade de capitão, tem 4 vezes, para todos, e 4.5 para eu, acho eu, portanto, é bastante bom, o especial, também é só sobre ele, mas é bastante bom, uso em garb challenges, em equipas PSY, é uma personagem bastante boa, pode ser usado como capitão, e como crewmate, portanto, desde aí, que, essas pandemias são boas, este vai-te pior, também não evitar aqui, Kaido, ah, sem dúvida, desde que o puxei, não me farto de usar, garb challenges com L, são uma brincadeira, quando preciso de farmar, alguma coisa rapidamente, também o Kaido, é uma brincadeira, portanto, é uma personagem muito boa, obviamente que, se tiverem a fazer um, um desafio, que tem aquele debuff, que são ataques normais, e que causam dano, o Kaido não funciona, contudo, fora isso, o Kaido, limpa tudo, ok, esta unidade é ridícula, e eu gosto bastante de usar, porque não preciso de fazer muito, há o Inece, recentemente usei muito, até vou meter o A, é uma personagem muito boa, reduz, o bloqueio de especiais, durante 10 turnos, com uma habilidade de capitão, dá um ataque de 2.5 a 2 classes, tem 3 beneficial orbs, acho eu, portanto, no geral, é um bom capitão, e um bom crewmate, como eu disse, usei agora recentemente, dos eventos, e deu bastante jeito, portanto, é uma unidade bastante boa, obviamente que, shooter e fighter, não são dos melhores, portanto, eu não é muito usado, mas, se fossem, esta unidade seria, S tier, sem dúvida, o Anami, vou meter lá, C, pelo simples facto, que ela, era COD, mas, retira o Shield, como suporte, também, reduz o Shield, e, a unidade capitão, consegue-vos dar, potencialmente, uma, um conditional boost, que tira o Shield, e aumenta o dano, a personagens, que tem o Shield reduzido, portanto, não são muitos, os casos, onde vocês podem fazer isso, como é, a maior parte dos inimigos, que tem a maioridade, esse tipo de efeitos, mas, quando não tem a Anami, é bastante boa, mas, infelizmente, não é muito usada, mas, está a sentir, porque, é única naquilo que faz, e, quando faz, é bastante bom. Não só esqueci-me do nome dela, mas, também, como era só que é esse o nome dela, mas, como também não sei, onde eu vou meter, porquê? Vou meter lá C, quase B, ainda é usada como capitão, dá a boost, é a Quick Int, tem um especial bom, e, é usada também, para farmar berries, por exemplo, que é o que eu uso mais, nela, mas, é ainda usada como capitão, em algum conteúdo difícil, portanto, C tier, acho que não é o suficiente para ser B, C tier, tem or boost e ataque boost, portanto, é bastante bom. Chopper, também das últimas vendas que eu puxei, diria que é C, ok? Diria que é C, relativamente ao Kite, ao Kite não, desculpem, ao Jack aqui em baixo, faz para dizer também uma coisa, mas, em vez de XP, é para berries, mas, é um capitão melhor, ok? Como, Cromate é bastante bom, retira, tudo e mais alguma coisa de debuffs, cura, e tem a vantagem de poder ter o Neck como suporte, que retira Bind, portanto, essa é sem dúvida, quase B, aliás, eu diria que seria B, com a quantidade de debuffs que eu tiro, diria que seria B, diria que seria B, estou contente com isso, o Alphitario Zoro Juro, vou meter-los em A, não acho que sejam S, vou meter-los em A, pelo simples facto que o Olden, deu-lhes alguma, algum espaço para eles se destacarem, as Wano Swats, são os melhores Swats do jogo, eles, como capitão, facilitam vocês terem Wano Swats, eles, trocando, têm uma Wano Swat garantida, o único problema é que eles, sem estarem juntos, têm um ataque multiplayer como capitão fraco, fora isso, estão dentro das melhores classes, têm Free Spirit, portanto, pode ser perfeitamente usado, e gosto bastante da personagem, portanto, seria A, sem dúvida, dos últimos A, mas A. Sobre a Mask, tem que meter a S, tem que meter a S, porque ele é bastante usado como crewmate, especialmente em equipas de sangue screw, por exemplo, que vocês, podem usar, e ter uma full matching, desculpem, full matching swats, e ataque boost, que pode ir até duas vezes, pode usar o especial dele várias vezes, na mesma, na mesma luta, e, como capitão, é, continua a ser bom, ok, é um Rainbow Captain, o que só por si já é S tier, e depois também tem a habilidade de capitão do Skywalk, que dá ano extra, durante três turnos, e previne todo o tipo de debuffs neus próprios, portanto, é muito boa personagem, tem que ser S. Nami Robin, vou meter a B, vou meter a B, uso-as às vezes, em Garb Challenges, quando preciso de dar o boost para Int, no Kizuna, é bastante usada, mas fora isso, não tem assim muito, ok, resiste para o Aziya, durante dez turnos, com o especial, a habilidade de capitão delas, mas não gosto de nada, nada mesmo, a sua pabilidade tem o seu uso, mas, não é, de todo, o que faz dela, uma boa personagem, or boost 2.5, para o Aziya, dez turnos, retira 25% de vida de alguém, portanto, o especial dela é bastante bom, mas como capitão, não gosto de nada, B tier, sem dúvida, Pudding, B tier também, recentemente usei-a, nunca a tinha usado, porque também, puxei há pouco tempo, mas, recentemente usei-a para, para um dos desafios agora, do Halloween, e é uma personagem, surpreendentemente, bastante boa, tirar a special charge, levar um, um boost, para um stage, onde vocês, não podiam usar esse boost, porque o inimigo, ia fazer um interrupt, interromper, vocês usarem a Pudding, para meter, esse mesmo, boost, o inimigo, não, não faz nada, portanto, nesse aspecto, é bastante bom, existe bastantes inimigos, que fazem isso, portanto, a Pudding pode ser usada, em bastantes casos, e é uma personagem, engraçada de usar, portanto, B tier, sem dúvida, Arbon Crew, vou meter a ser, dos piores C's, que vocês podem ter, não gosto nada, da personagem, não a tenho, nem faço questão, de a ter, acho que a personagem, foi muito má feita, no sentido de, eu perder vida, eu odeio personagens, que perdem vida, todos os turnos, o especial dele, também não é assim, nada demais, há personagens, que o fazem também, portanto, a personagem assim, não me cativa nada, acho que a personagem, foi mal feita, mas, pronto, não deixa de ser, um bom, ataque boost, e tem, uma, uma swap ability única, diria eu, portanto, C tier, mas dos piores C's, Shanks Crew, sem dúvida é C tier, na minha opinião, a segunda melhor venda do jogo, não há muito mais a dizer, e ou vai estar, no, Metal Shop, portanto, se vocês tiverem, 400 coins, vão buscá-lo, porque, é a segunda melhor venda do jogo, e vai estar no Metal Shop, portanto, façam vocês, façam um favor a vocês próprios, e vão buscar o Shanks Crew, Mihawk Perona, diria que é A, desde que o puxei, raramente uso como capitão, mas é muito bom como capitão também, raramente uso como capitão, mas como crewmate, é muito bom, ok, o facto de vocês terem, condicionado boost, só numa personagem, é muito bom, só para o B2, também dá bastante jeito, para terem, não só uma matching spot, mas também para reduzir o dano, e a defesa do inimigo, e depois, o especial tira 20% ao inimigo, troca bloco para matching, e dá o conditional boost, do próprio, portanto, há sem dúvida, este Rayleigh, diria que era C, ainda não o tenho, gostava de o ter, pelo simples facto de que é o Rayleigh, e pelo simples facto de que dá ataque, e ouro boost, que eu gosto de personagens que fazem duas coisas, na mesma especial, portanto, não o tenho, mas diria que é C, nunca ouvi ser usado, potencialmente, podia ser como o Chromate, mas mesmo assim, raramente o vejo. Este é o Kiji, diria que era, não, diria que é C, diria que é C, a habilidade especial de ele é bastante boa, ok, dá ouro boost, dá affinity boost, e ainda faz os perfects mais fáceis de acertar, como capitão também não é mau, mas as cores dele, que é Quick, desculpem, Quick Dex e Strength, que é a mesma coisa que o Lucy, não é assim muito usado, qualquer, portanto, essas três cores, já não é assim muito usado, na altura que eu saiu, é bastante bom com o Akkain, mas agora, uso várias vezes, quando o conteúdo deixa, mas, não é de todo, o melhor, penso que o meu telefone estava a tremer, e continua a tremer, para, ok, Snakeman V2, sem dúvida é isso, o facto de vocês poderem ter, se tiverem usar como capitão, or boost, e atacos 2.5, mais, full matching slot, não tira bloco, mas pronto, e ter um multiplicador enorme de ataque, é bastante bom, ok, para além disso, é um Luffy, portanto, tem suportes muito bons, e é sem dúvida um S-tier, é sem dúvida um S-tier, guard challenges com ele, é uma brincadeira, como crumei, também pode ser usado para, vai estar, Mexic, Swats, e um or boost, a todas as cores, e a todas as classes, portanto, é o Rainbow, é S-tier, sem dúvida alguma, este S-tier, não o tenho, mas também não faço questão de ter, acho que é dos piores super types do jogo, tem a sua utilidade, mas, não é de todo usado, Katakuri, diria, não, tem que ser A, eu tenho que ser A, não é de todo mais fácil de usar, pelo simples facto que, vocês precisam de ter pouca vida, para ter o super type ativo, e isso às vezes, em algum conteúdo, é fatal, e vocês não podem fazer isso, em maior parte dos conteúdos, porque senão vão morrer, tem bom damage reduction, vocês podem usar também, o Mega Low Shape, que ainda vos dá mais damage reduction, tem um conditional boost, com o Super Tactical Special, mas fora isso, não tem muito mais, não tem orbs magníficas, não tem orb manipulation, está na minha opinião, nas piores cores do jogo, neste momento, portanto, é bom, quando resulta, mas é difícil de usar, e é por isso que é A. Black Beard, é A também, lá está, não sou grande fã, das personagens que se focam, nelas próprias muito, mas o Black Beard, quando tem que resultar, resulta, ok? Foi graças a Deus que eu consegui fazer, o Evento de Deserção da Minha, do Halloween agora, portanto, ainda bem que eu tenho, mas é, sem dúvida, uma das personagens, mais egocêntricas do jogo, e eu não sou muito fã disso, ok? Portanto, é razão a isso, é um lado mau, que eu acho no Black Beard, mas fora isso, é tudo bom, nesta personagem. Kid, diria que é B, não o tenho, gostava de ter, porque, para mim, sem ser o Kaido, em decks, não existem capitães de jeito, e, portanto, eu gostava de ter o Kid, para ocupar um bocado, esse espaço. Contudo, a habilidade, ou melhor, como o personagem funciona, é engraçado, até é fácil de usar, e dá jeito, ok? Portanto, é uma personagem decente, não é das melhores, é decente, só dá para decks, portanto, tinha que ser uma equipa só de decks, mas para Garbage Challenges, às vezes, dava jeito, e podia ser outra equipa, que podia trazer para os vídeos, portanto, não importava nada, ter o Kid na conta. Watkins, C. O Watkins é uma personagem engraçada, porque, para conteúdo, que vocês precisam de passar muito tempo, tipo, Garbage Challenges, Florestas, etc., ele é bastante bom, mas, para conteúdo normal, Coiseus, Raids, etc., ele é mau, ok? Porque vocês demoram muito tempo a passar a raid com ele, vocês demoram muito tempo a fazer as coisas, precisam de dar montes de tempo de stall, e não é de todo a melhor personagem para fazer isso, para farmar. Portanto, se vocês quiserem fazer Florestas e tiverem Walk-Ins, é provavelmente a melhor personagem que vocês têm para fazer, se não, não vale a pena usar. V-Free Wall, instantane US, terceira melhor Legend, na minha opinião, farto-me de usarem Garbage Challenges, farto-me de usarem montes de conteúdo, tem três classes que podem usar, tem a melhor classe do jogo, na minha opinião, que é Free Spirit, não, desculpem, segunda melhor, não, não, melhor, melhor, segunda melhor é serível, e é fantástico, ok? Mesmo, mesmo não estando a usar como capitão, vocês, como Chromate, vocês podem usar o Wall, para Full Matching Slots, podem usar o Wall, para uma War Boost, e um Chain Walk, no mesmo turno, portanto, durante dois turnos, portanto, é a personagem ridícula, ok? Terceira melhor ainda, na minha opinião, no jogo, sem qualquer dúvida. Akainu, vou meter a B, vou meter a B, porque ele, não só é um ótimo capitão, como também tem um Attack Boost, e um Condition Boost, no mesmo especial, infelizmente, é só para Strength, Dex e Quick, mas a diferença dele, para, por exemplo, o Lucy ou o Valkiji, é que ele pode ter, qualquer cor, ok? Não precisa só de, ou melhor, não é obrigatório ter, as três cores, pense-me, pode ter as cores, só uma cor, e resulta. Smoker, vou meter a B, não tenho também, o Akainu tinha, melhor, o Akainu tem, o Smoker não tem, nem o Sugar, mas é uma personagem boa, um Super Type Quick, que eu não tenho também, e portanto, seria bom ter na conta, a Sugar também, a Sugar acho que seria A, alguém comentou, no meu último vídeo, que a Sugar era mesmo boa, eu nunca usei o Sugar, e só haviam certos conteúdos, que precisam de usar, ou melhor, que são contra inimigos de 30, nunca usei muitos, portanto, não acho que, seja assim tão versátil, mas as pessoas que a têm, dizem que ela é mesmo muito boa, portanto, 8 years sem dúvida. Esta boa, diria que é A, diria que é A, não a tenho também, mas diria que é A, acho que ela, não é muito engraçado de usar, mas é boa, ok, é boa, também tem um especial único, portanto, é um super type, é decente. Olden, S-tier, lá está com os Shanks, como já disse no último vídeo, se vocês tiverem Shanks, desculpem, Shanks, Roger, se vocês tiverem Roger e o Olden, vocês têm aí, a melhor base para uma equipa, que vocês queiram, de todas, ok, só que os dois têm um War Boost, durante potencialmente 4 turnos, um Attack Boost, tiveram usado 2 Rogers, 2 Dunos, têm Full One ou Swords, durante 2 turnos, portanto, é ridículo, ok, é ridículo. Como Capitão, também é muito bom, também podem usar na Garb Challenges, eu passo o conteúdo super facilmente, e está na melhor classe, que é Free Spirit, portanto, é uma ótima personagem. Roger, melhor venda do jogo, como eu disse, 5 vezes de ataque, é ridículo para todos, é um Raibu Captain, o especial dele dá 1 milhão de dano, que passa todos os debuffs, não há um debuff que previne aquele dano, o Super Type dele dá Full Matching Swords, troca mesmo bloco de Swords, bloqueia as Swords durante um turno, 3 vezes de Captain, de especial, aumenta War Boost por um turno, se vocês já tiverem War Boost, é ridículo, ok, esta personagem é a melhor personagem do jogo, sem dúvida alguma. White Beard, TDQD, ok, não é usado de tudo, é usado em Pirate Rumble, em PvP, mas, no jogo normal, não é de tudo usado, não é inútil, porque tem um HP cut enorme, mas, está perto, de ser inútil. Esta boa, completamente inútil, nem vale a pena falar nela, este Swab, surpreendentemente, é usado, ok, o facto de eu ser Free Spirit, já é muito bom, e o facto de eu ter um ataque Boost, que passa para o turno a seguir, é muito bom, o ataque Boost não é dos maiores, é 1.75 no primeiro turno, e se passar para o próximo turno, é duas vezes, mas, é bastante bom, nesse caso, ok, eu usei-o recentemente, e é, na minha opinião, a personagem que tem ataque Animation, portanto, a animação quando atacam com ele, melhor do jogo, adoro usar esta personagem, e é, uma das minhas favoritas. Este Swab, vai ir para o mesmo sentido do outro, faz precisamente a mesma coisa, este Luffy também, vai estar a Fighter, não faz muito mais, a evolução do Time Skip Luffy, portanto, nada a dizer, Ray Lee, vai para B, vai para B, porque vocês não podem usar como Capitão, mas como suporte, e como sub, é muito bom, ok, tira Paralisia, tira Bind, tira Despair durante 7 turnos, faz com que as provasões mais fáceis de usar, ou de feio de acertar, como suporte, tira Bind, Despair, e Paralisia durante 2 turnos, portanto, lá está, a mesma coisa que, ainda não foi sobre o Corazon, mas a mesma coisa que o Corazon, é bastante bom. Este Lucy, vai para, vai para, tem que ser pé, eu não faz absolutamente nada, aumenta as chances de vocês acertarem, na matching slot, durante 3 turnos, portanto, fora isso, não faz mesmo nada. Este Chunks D, também, não é usado de todos, vocês tiverem, se quiserem, usar uma chave, de limite break nele, e meterem no Max, no Max, desculpem, no Max, no Max, ele até fica decente, e aí até diria que vai aparecer, mas ninguém vai fazer isso, numa unidade destas, portanto, também só dá para passar aí, portanto, D tier, sem dúvida. Este é o KG, vai para ser, dos piores Cs, mas vai para ser, aumenta, or boost durante 1 turno, dá 100 mil danos, a todas as personagens, portanto, é útil, ok, tem essa utilidade, e ainda é usado, nestes dias, portanto, isso é um bom sinal. Este é esse, D tier, é um ataque booster, para shooters, mas vai está, não é usado de todo. Este tem Goku e Tear, nem preciso falar sobre ele, D tier, D tier, a carrot, destrói completamente, o que ele faz, e faz melhor, ok, eu já disse que não gosto de personagens, que perdem vida, durante todos os turnos, portanto, a única coisa útil nele, que eu usava, antigamente, era o damage reduction, que eu tenho, mas fora isso, não é de todo usado. Este Mihawk, vai igualmente, ao Dolphy, faz precisamente a mesma coisa, este tesouro, diria que é D, é muito pior que o outro, e é quase E, não é E, mas é quase E. Este Vo, diria que é C, 2.25 para cerebral, door boost, tira um turno de barreiras, e dá 200 mil danos, a todos os inimigos, e passam barreiras, portanto, tem sua utilidade, 2.25 para cerebral, não é mau, já usei em Shanks Crew, e também já usei em Garb Challenges, e é bastante satisfatório, de usar esta personagem. Este Crocodile, D tier, é cerebral, mas, só dá ataque, boost 2 vezes, e como capitão, não é nada demais. Este Bart, o meu, onde é que eu meti, meti aqui, estou a procurar, ok, este Bart, o meu, como eu disse há bocado, quando falei da Robin, faz precisamente a mesma coisa, eu, é um pouco melhor, porque para a Driven, tem ataque e SWAT boost, mas tem um special muito alto de turnos, portanto, em relação a isso, é pior que a Rebecca, desculpem, que a Robin, mas, não deixa de ser bom para a Driven. Este wall, D tier, não é nada demais, é único, no caso, se vocês quiserem usar especiais, que passam barreiras, vocês podem usar a especial dele, e vocês podem usar especiais, que fazem dano, e, com o especial dele ativado, vocês podem passar barreiras, etc, é único nesse sentido, mas não é usado, de todo, este porcelino, também, exatamente a mesma coisa, não é usado, de todo para shooters, é um ore manipulator, para shooters e slashers, nada demais, o buggy, lá está, igual ao Jack, é único, naquilo que faz, que dá mais, dá mais tesouro, no final de cada, de cada, estava a falta de palavra, de cada desafio, é muito usado, quando vocês, por exemplo, desbloqueiam a ilha, de um barco qualquer, para ganhar o barco, vocês usam o buggy, para ganhar mais de dois tesouros, nessa ilha, mas vai está, é só usado nessas circunstâncias, não é usado de todo. Este Jinbei, é bom, vai para B, é bom, porque, como, como sabe, é bastante bom, dá, é um ore manipulator, para fighters, que pode ser bom, em algumas equipas, tira dois shields, durante cinco turnos, o que é muito bom, e portanto, uso bastantes vezes, em equipas, em equipas, que eu preciso tirar, dois shields, no mesmo turno. Este Judge, D-Tier, mesmo com a equipa de, mesmo com a equipa toda, dos, dos Germa 66, não acho que seja, neste momento, as melhores coisas, que vocês podem fazer, e também, não é de todo, usado. Este Magellan, diria que é C, uso bastante, em Garb Challenges, especialmente, em equipas do Kaito, cura bastante, tem o facto, de vocês podem usar, o Poison, para eventualmente, passar um desafio, e basicamente, é isso. Tem muita vida, tem muito ataque também, e é uma personagem, engraçada de usar. Corazon, como disse há bocado, igual o Rayleigh, como sub, é fantástico, como suporte, é fantástico. O Rayleigh, é para o Luffy, o Corazon, é para o Law, portanto, é muito bom, e ajuda também, o facto, do V3 Law, ser das melhores vendas, do jogo, que vocês podem, perfeitamente, usar nele, e o V3 Law, também entra, mesmo não como capitão, como eu disse, mesmo que não estejam usados, como capitão, vai entrar numa equipa, qualquer que vocês usem, porque ele é bastante bom, e podem usar o Corazon, isso também, que faz precisamente, o mesmo, que o Rayleigh. Enel, já foi das minhas, as minhas, as minhas, as minhas favoritas, e usei bastante, na altura, mas agora, é sem dúvida, um D. Sanji, precisamente a mesma coisa, usei recentemente, para tirar, Box Swats, Box Orbs, desculpem, e adicionar, um Chain Multiplier, mas, foi a primeira vez, que usei esta personagem, em dois anos quase, provavelmente. Este Franky, vai para aqui, precisamente a mesma coisa, que este, super evolução, Cavendish, E, faz a mesma coisa, que o Luci, mas pior, Dog Storm, vai para D, eu honestamente, nem me lembro, o que é que ele faz, o Neck vai para B, porque o Neck, já usei o Neck, em Garbage Challenges, para tirar Bind, e eu como suporte, também, como disse há bocado, pode agregar, só Chopper, para tirar Bind, ou Attack Down, durante dois turnos, portanto, tem a sua utilidade. Este Luci, é bastante bom, mas, infelizmente, a classe de Shooter, não é grande coisa, ok? Esta é das raras, ocasiões, onde este, é o 6 mais, deste Luci que está aqui, mas fazem coisas, completamente diferentes, este é para Powerhouse, este é para Shooters, portanto, ele está a fim de tipos, das Shooters, e também, como capitão, não é mal de tudo, mas, a classe, não é das melhores. Snake Man, na Tierbiz passada, eu meti em S, mas agora vou meter em A, muitas pessoas disseram, que eu já não era A, infelizmente, já está muitas personagens em S, e ele, já não é assim, tão usado. Continua a ser uma fantástica unidade, é a super evolução, deste Tufi, que está aqui, e, não deixa de ser, uma unidade, bastante boa, era até há pouco tempo, sem ser o Roger, e, se calhar, até é das melhores personagens, para vocês terem, numa conta nova, porque o Roger, só está disponível, em certas Sugar Fests, portanto, agora não está disponível, portanto, vocês agora não podem ter, e, se vocês começarem agora o jogo, a melhor personagem, para vocês terem como capitão, nesse jogo, é este, sem dúvida alguma, ok? Não podem ter o Roger, é este Tufi, porque é um Rebel Captain, tem Orb Boost, tem Chain Multiplied, dando 3 turnos, e, se for capitão, tem montes de Matching Slots, para a vossa equipa toda, portanto, é bastante bom, e é Free Spirit. Esta boa, é a super evolução, daquel que eu fui há bocado, diria que é B, ok? Faz precisamente a mesma coisa, que esta, que está por aqui, onde é que ela está? Já nem sei. Ah, está aqui, tem, é. Mas esta é melhor, ok? Esta é melhor, e, faz coisas mais interessantes, que a outra. Este Tufo Amingo, não gosto nada, mas, tenho que meter em C, porque eu, como capitão, não é mau, em par, o Rumble também é bom, e, pronto, mas, odeio bastante, é a super evolução deste, que está, para aqui, onde é que eu estou? Com tanta pressão, já não sei onde é que eu estou, está aqui. É a super evolução deste, está aqui, e eu prefiro honestamente este azul, do que é este int. Big Mom, vai para D, se não é, faz a mesma coisa que o Lucy, mas, pior, tem o facto de vocês poderem usar, Semula Swats, mas, não é de todo usado, por aí, além, fugitório E, não precisa usar, falar nem, o que eu quero dizer, Akainu, vai para B, na minha opinião, se Trent, é, nesta altura, a melhor cor do jogo, e o Akain, para além de dar, um ataque boost enorme a essa cor, também dá Full Matching Swats, é essa cor, como, suporte, também dá Full Matching Swats, e, um ataque boost a se Trent, por 1.5, que é bastante usado, em equipas de Bullets, por exemplo, em equipas de V2 Snakeman, às vezes, e está sempre presente, em Garb Challenges, portanto, é sem dúvida bem, na minha opinião, e é uma unidade, este ou seis mais, é uma unidade bastante antiga, que, é bastante relevante, neste momento. Nami, C, bom sub, tira Paralisia, dá Affinity Boost, dá Core Boost, dá Core Boost, dá Ore Boost, portanto, é bom, ok? Com o Capitão não é usado, como, o suporte é bastante usado. Shira Washi, não é usada, cura a vida toda, dá Rebel Slots, mas não é usada todo. Bullet, é sem dúvida S-Tier, ok? Três cores, é fantástico, ele é super efectivo, contra as cores todas, tem um especial fantástico, que pode usar o Akain, para ter um ataque boost, e full Magic Swats, como eu disse, três cores, não precisa usar as três cores, pode só usar uma, etc, etc, ok? É bastante usado em guard challenges, é bastante usado em desafios, portanto, fantástica unidade. Este Katakuri, é super evolução deste, é um pouco melhor que este, obviamente, mas faz basicamente o mesmo, ok? Portanto, vai no mesmo critério que aquilo. Este Lucy, diria que é C também, é a super evolução deste Lucy aqui, faz precisamente a mesma coisa, um pouco melhor, muda a cor, muda as classes, é Free Spirit, portanto, é um pouco melhor que este, mas S-Tier na mesma. Este Robin veio para aqui, precisamente a mesma coisa que esta Robin, que está aqui já, é super evolução, portanto, muda a cor, e muda um bocado o especial. Este Marco, também vai para D, super evolução, não muda muito, tem o Orbus duas vezes, cura a vida toda, mas como Capitão, não é usado de todo. White Beard, B, não é fácil de usar, por causa da habilidade de Capitão, mas quando o consegue usar, é bastante bom, ok? A coisa pior dele, é que vocês precisam ter, Red Recruits, ou personagens que baixem a vossa vida, e isso às vezes não é fácil, eu pessoalmente não tenho, por exemplo, a melhor personagem para vocês usarem, é o Ace, que vem com ele, que dá o Orbus e tira a vida, eu não tenho, portanto, eu acho difícil usar o White Beard, mas, é uma personagem muito boa, ok? 4.5 de ataque, tira de espé durante 20 turnos, portanto, é bastante bom. Ex-fugitória para aqui, o Garp, diria que é C, tira Special Bind, resiste a Special Bind, tem um Orbus, tem um HP Cut de 25%, acho que é 30%, acho que é 30%, e este é a super evolução, portanto, tem a sua utilidade, uso de vez em quando, em algumas ocasiões, portanto, B tier, C tier, desculpem, sem dúvida. Super evolução do Ray Lee, vai para o mesmo sítio do outro, faz um pouco melhor do que este faz, não muda as classes, não muda a cor, faz precisamente a mesma coisa, portanto, B tier, sem dúvida. O Jinbei, melhorou um bocado com a Super evolução, mas, mesmo assim, não acho que seja um capitão super difícil de usar por causa das cores, o especial, para ser alguma coisa de jeito, vocês precisam ter uma Orbe de cada cor, na vossa equipa, para vocês poderem ter o especial ativado, ou melhor, para poderem ter o, todo o especial ativado, assim que é, e portanto, é uma unidade bastante difícil de usar. E, finalmente, chegámos ao Halloween, Mihawk e Halloween Ace, que saíram, na última Suga of S, que saíram há dois dias, e que são as duas novas, entradas nesta tier list. Diria que são os dois A. Porquê? É muito cedo ainda, para dizermos, o potencial deles, ok? Obviamente, que os meus eventos, que estão a dar agora, e contra o Coisa do Page One, eles são ótimos, mas, isso é sempre normal, ok? O Coisa, o que saíram, o Suga of S, foi feito, para que vocês tenham, as personagens todas, que saíram nesta Suga of S, é super fácil, vocês passarem. Mas, vamos ter que esperar, e em Fevereiro, veremos, se eles continuam A, se vão para S, ok? Neste momento, fica assim, a tier list é esta, não existe mais personagens, para nós metermos, as personagens, estão aqui abaixo, são personagens, que ainda não saíram, ou que, são personagens, que já têm, super evolução, aqui em cima, portanto, se vocês viram, alguma personagem aqui, que conhecem, ou que já viram, no outro site qualquer, provavelmente, já saiu no Japão, mas, no servidor japonês, mas não saiu no global, portanto, a tier list é esta, em S tier, temos basicamente, a mesma coisa, sem ser o Luffy aqui, sem dúvida, Roger em primeiro lugar, acho que não há qualquer questão, não consigo trocar, mas pronto, Roger em primeiro lugar, vai está, Shanks Crowe em segundo, e a V3 Law em terceiro, sem dúvida, portanto, seria assim, acho que é justo, e acho que é uma boa tier list, expectem o resultado, como sempre, deixem aí nos comentários, a vossa opinião, digam o que é que vocês faziam, digam se metiam alguma personagem, no outro tier qualquer, se não concordam, se concordam, etc, etc, vamos ter uma discussão aqui, que é sempre bom, para as pessoas novas, que veem o canal, se gostaram do vídeo, deixem aqui o like, subscrevam ao canal, para mais conteúdo, de One Piece, Jerry Cruz em português, e eu vejo-vos no próximo vídeo.